Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo de comprinhas do Shopee, chegaram mais três pacotinhos e daí eu decidi gravar para vocês, né, eu sempre espero tipo uns quatro, mas aí chegaram e eu falei, hum, vou gravar, então vamos lá, eu já tirei da caixa tudo, né, já abri, inclusive algumas coisas, eu já testei algumas coisas, houveram algumas decepções sim, mas vamos para o vídeo. Primeiro, não é por ordem, tá, mas chegou essa caixinha de som aqui e ela estava no anúncio que era uma caixinha grande de 30 centímetros, isso aqui não tem 30 centímetros nem aqui nem na China, e daí perguntamos mais de um vez ao vendedor se era 30 centímetros, centímetros mesmo, e ele falou que sim, e não era, né, foi decepção? Não, foi decepção, essa caixinha de som custou 60 reais e 62 centavos e demorou 40 dias para chegar, então vamos questionar, no caso, o tamanho dela, porque ficamos, achamos barato por ser 30 centímetros, e daí ficamos na dúvida em comprar ou não, mas como era grande, compramos, e vamos ver o que vai acontecer, né, estamos conversando ainda com o Shopee sobre essa caixinha de som. Então, ela tem umas luzinhas, a caixa dela está até aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, porque eu coloquei no lixo ontem, ó, aqui é a caixa dela, ó, deu nessa caixinha, e ela, as luzinhas ficam, tipo, coloridas e tudo mais. Então, foi isso aqui que foi uma mini decepçãozinha, porque perguntamos ao vendedor se era 30 centímetros mesmo, e ele falou que sim, e um anúncio constava que era 30 centímetros, então, decepção, mini decepção. E demorou 40 dias, custou 60 reais e 62 centavos, tá? Outra coisa, que chegou recente, foi esse mousepad, que ele é meio que de ferrinho, acho que é inox, não sei, mas embaixo ele é de um courinho, e colocamos pra ficar, tipo, mais chiquezinho e tudo mais ali no computador. E ele foi 17 reais e demorou 40 dias, tá? Pra chegar. Ele funciona bem, né, como o mousepad, mas você tem que se acostumar com o barulhinho que ele faz quando o mouse fica passando, ficar fazendo um barulhinho é bom pra, tipo, bluetooth, sabe? E daí, ele é um tamanho normal, de mousepad, foi 17 reais, veio com essas proteçõezinhas, que põe embaixo, né, pra não arranhar a mesa, mesa de vidro, então, ela foi legal vir com essas proteções. E é isso, tô usando mousepad normal, durinho e bem bonito, tinha outras cores também e custou 17 reais, é 17 reais. E por último, gente, foi um produto que chegou ontem, que é esse aqui, que ele veio molhado, a caixa veio molhada, que é um roteador, ó, veio a caixa, tipo, muito molhada, estressalhada. Eu pensei, nossa, não vai prestar. Abri, estamos em fase de teste, ainda tá funcionando, mas não tá funcionando muito bem pro que a gente queria aqui em casa, que era melhorar a internet da Vivo, mas acabou que ficou a mesma coisa, a gente vai ver se consegue usar ele pra, como, como que chama? Repetidor de sinal, a gente vai ver se ele consegue, eu vou mostrar aqui pra vocês aí. E ele é assim, ó. Normal, um roteador, vem com três entradas, aqui. Esse roteador custou 131 reais e 19 centavos e demorou 50 dias pra chegar. É dessa marca aqui, ó. Ui, né? Mi. Mi, eu acho que chama. Ai, não sei o nome da marca, não. Mas veio aqui e estamos em fase de teste, porque chegou ontem, ó. Veio com fiozinho e tudo mais. Tivemos que usar um adaptador pra colocar aqui em casa. Mas foi isso, gente. Foi essas três coisas. A maioria das coisas que estão chegando são produtos meio que de tecnologia, essas coisas. Eu tenho produtos meus de maquiagem que está pra chegar, mas é meio que um de maquiagem, é... Esqueci o que eu ia falar. São reposição, né? É reposição. Mas é isso. Eu falo outra coisa. Ou seja, o link, gente, dos produtos sempre vai estar nos comentários, anexado, tá? Sempre nos comentários. Eu não deixo o link no box de informações, porque pode dar problema. Então, eu deixo nos comentários, tá aqui, dos... Anexado, aí fica sempre lá em cima, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Algumas meninas falaram no outro vídeo que não acharam compras tão baratas nessas compras de tecnologia, mas, gente, é assim. São produtos que são pra ser, digamos que, inspirados em primeira linha nos mais famosos. Então, por isso que são um pouco mais caros. E tecnologia, assim, sempre é um pouco mais caro mesmo. Tipo, roteador 130. A gente comprou de uma marca que, aparentemente, parecia ser boa. Esse sonzinho, 60 reais, mas era pra ser de 30 centímetros. Sou me enganado. Bom, mas eu vou resolver isso aqui. E o mouse pad, que é uma coisa mais chiquezinha. Não é aquele de... De silicone, é papel... Não, pano, né? Sei lá o que é aquilo. Uma borrachinha. Não é aquele de borrachinha. É um mais simples, mais chique ao mesmo tempo. Então, por isso que essas coisas são um pouco mais caras mesmo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltamos aí com comprinhas. Não mais do AliExpress. Às vezes pode ter uma coisinha ou outra. Pode. Mas agora mais do Shopee, porque eles dão vários cupons de desconto. Todos esses produtos, acredito eu, que teve cupons de desconto, sim, tá? Era pra ser mais caro, mas teve cupons de desconto. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!